Olá meninos e meninas, e por que não também os adultos que estão visitando este canal? Todos são bem-vindos! Aqui estarei a partilhar um espaço criado para os mais pequenos da família, onde vou deixar-lhes histórias criadas por mim e que serão narradas através da minha voz. O objetivo é ter um momento divertido e agradável em que possam ouvi-los durante o dia, ou como era costume no passado, antes de dormir. E bem, sem mais delongas, aqui vamos nós com a primeira história. Espero que gostem! O carro do AX Olá a todos os meninos e meninas que estão me ouvindo! Meu nome é Roque e vim deixar vocês com uma história super legal. Meu tio Simon mora na periferia da cidade. Ou no campo. Ele diz que odeia o barulho dos carros, o barulho das pessoas conversando e outras coisas. Por isso escolheu morar no campo longe de tudo isso. Mas não achava que estando longe precisaria de um meio de transporte para se locomover. Então, embora o barulho dos carros o incomodasse, adivinha o que meu tio comprou? Sim, exatamente. Meu tio comprou um carro. Mas não qualquer carro. Um carro muito, muito velho. Um domingo meu pai me pulou da cama e me disse Roque, vamos dar uma volta. Você sabe onde fomos? Sim, para a casa do meu tio lá no campo. Sua nova e tranquila casa. Depois de horas na estrada, chegamos lá para encontrar meu tio tentando consertar aquele carro velho. Meu tio se aproximou de nós. Desse, despenteando meu cabelo, me cumprimentou e disse Rapaz, você quer me ajudar a consertar essa belezura? Grande homem, mas acho que este carro velho precisa de uma limpeza primeiro. Respondi. Então corri para pegar um balde de água e uma barra de sabão. Quando vou limpar a traseira do carro, ouço um achis alto. Larguei o balde com pressa e toda a água caiu nos meus pés. Saúde, meu tio gritou comigo. Tio, não fui eu. Seu carro espirrou, respondi. Meu tio caiu na gargalhada. Ah, que muito engraçado, Roque. Tente não se molhar porque você vai pegar um resfriado. Por alguns segundos continuamos com nossas atividades sobre a limpeza do carro. Nem meu tio nem eu dissemos uma única palavra. Molhei o carro de novo e de novo ouvimos achis, achis. Desta vez saí correndo e gritei. Socorro, o carro enlouqueceu. Tio, tio. Rocha, o que aconteceu? Cara, seu carro é louco. Você não ouviu? Rara, não é possível. Venha, vamos nos aproximar devagar. Meu tio me disse. Nós nos aproximamos lentamente e meu tio cuidadosamente começou a verificar. Dentro não havia nada. Você vê o Roque? Você só imaginou. Não há nada dentro deste carro velho. A xax ouviu-se novamente. Você vê cara. Seu carro está louco e prestes a pegar um resfriado. Eu disse a ele. Tudo que resta é abrir a mala. Mas ainda acredito que você imaginou ou talvez esteja tentando fazer uma brincadeira comigo. Se for o caso, dou-te um banho para a dona Paquita. Tá, disse-me o meu tio sorrindo. Tio, quem é a dona Paquita? Perguntei-lhe. Dona Paquita é o porquinho mais sujo que comprei na semana passada. Vamos checar a mala e se não tiver nada aí, você dá banho na Paquita, ok? Nisso, ouve-se novamente a xix e outro a xix. Santas galinhas azuis, meu tio disse com uma cara chocada. Veja, tio, vou embora daqui, disse Roque. Não, vocês ficam para descobrir juntos, meu tio disse com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Então, na contagem de três, nós dois abrimos a mala juntos, meu tio disse. Hum, dois e dizendo três a mala se abriu e um enorme gato listrado saltou. Vá, Wally, é um gatinho, eu disse animadamente. Mas de onde veio esse amigo peludo? Meu tio exclamou, coçando o cabelo. Tio, vamos cuidar dele. Ele deve estar resfriado e com muita fome, eu disse a ele com cara de súplica. Ah, ah, ah. Ei, cara, agora não vou ter que dar mais banho na Paquita, eu disse a ele com um sorriso. Rocha está bem. Vamos dar-lhe algo para comer enquanto procuramos um nome para ele. Tio, o que você acha se colocarmos Raitas? Eu sugeri. Boa ideia, Rocha. Raitas eu gosto e Raitas será chamado então. Assim termina a minha visita de domingo. Um domingo quando pensei no carro do meu tio, mesmo sendo velho, também achei uma loucura. Ha, ha, ha. Foi um domingo muito divertido, certo? Bom amigos, gostaram da história? Se sim, espero que me dê um like, se inscreva no canal e deixe seus comentários sobre a história e dê sugestões para escrever mais novas histórias. Com isso caberá um novo vídeo, uma nova história e bem, obrigado a todos pela audiência. Espero que tenhas gostado. Tchau.